Olá, sejam bem-vindos a mais uma incrível oportunidade de aprendizagem. Eu sou a professora Sandra Lopes, estou com vocês na EJA Fase 2. Hoje com a disciplina de Matemática. Vamos lá? Vamos lá? Analisar dados apresentados em tabelas. Como será essa nossa aula, professora? Como é que a gente vai entender? Como analisar dados em tabelas? Iremos tentar ver como é que se faz a compreensão de uma leitura de dados relacionados a uma configuração de tabelas, informados ali. Da mesma forma que a gente faz uma leitura de um texto, iremos fazer leitura de relatos numéricos. Realizar pesquisa envolvendo variáveis categóricas e numéricas. Organizar dados coletados por meio de tabelas e gráficos de colunas simples ou agrupadas, com ou sem o uso de tecnologias digitais. Quando a gente pensa em tabela, a gente pensa rapidamente em algo atrelado ao computador, que se fez lá no computador, configurou naquela telinha, desenhou uma tabela. Não! Uma tabela pode ser configurada assim, no seu caderno, com lápis e borracha, organizando informações para que você tenha uma leitura do que você está querendo fazer, uma compreensão melhor, mais exata. Trago para vocês aqui essa configuração de uma imagem, onde tem estatísticas em coluna e em forma de pizza e também outros fragmentos. Por que? Quando a gente relaciona a relatos de uma tabela de configurações de dados, posteriormente que a gente configura aquela compreensão de materiais que a gente pode categorizar para fazer uma leitura, podemos relacionar a gráficos. Isso quase sempre acontece e nos dá uma leitura muito mais rápida de todo o processo. O que são tabelas e gráficos? A importância das tabelas e dos gráficos está ligada, sobretudo, à facilidade e agilidade na absorção e conhecimento dos dados por parte do leitor. E também as diversas maneiras de ilustrar e resumir as informações apresentadas. Ou seja, vamos lá, resumir. Organizar relatos e dados em uma tabela são resumir informações de uma forma bem clara e exata. O dono de uma pizzaria realizou uma pesquisa sobre sabores preferidos entre seus clientes. Para identificar qual sabor irá fazer parte de uma promoção, ele organizou a frequência dos votos dos clientes da seguinte forma. Sabor da pizza e frequência dos votos. Ou seja, mussarela teve quantos votos? 18. Palmito teve quantos votos? 21. A portuguesa teve quantos votos? 33. A de milho teve quantos votos? 12. Calabresa teve quantos votos? 15. Qual foi a mais votada aí na configuração da leitura de vocês? Qual é o sabor da pizza? Olhando para a professora aqui, qual é o sabor da pizza mais almejada entre os clientes ali? Está muito fácil de fazer essa leitura. Vamos voltar aqui. É óbvio que a que recebeu mais votação foi a pizza portuguesa com 33 votos. A partir da tabela, represente os dados dessa pesquisa em forma de um gráfico de barras ou coluna. Como é que você faria um gráfico? Colocando as colunas. Colocando a coluna com uma medida e assim por diante. Tem um gráfico de escala para você medir, fazer uma leitura visual em colunas. Isso é super fácil. É mais um desafio para você fazer aí no seu caderno diante dessa informação que você teve aqui. Outro gráfico interessante. Hoje, vivenciamos o processo de pesquisa que envolve coleta de informações e tratamento dos dados através de representação por gráfico de setores. Animais preferidos das meninas. Tem gato, cachorro e peixe. Gato na cor amarela laranjada, o cachorro na cor rosa e o peixe verde. Nessa configuração de leitura deste gráfico já e essa informação lançada em gráfico, qual é o mais preferido? Qual é a cor rosa? Com 50%, as meninas gostam mais do animal que cachorro. Gostam mais do que o gato e o peixe. Qual foi o que ficou em segundo lugar? O gato. E qual foi o que ficou em terceiro? O peixe. Você aprendeu que estes gráficos representam as partes de um todo e tem os valores expressos em porcentagem. Olhando aqui para a professora. Na atividade anterior que eu fiz a leitura para vocês, se passou uma informação para que vocês gerassem um gráfico. Criando a possibilidade de gerar um gráfico. Já nessa nova informação aqui, da leitura do animal preferido por meninas, já foi numa configuração de um gráfico, mostrando que essa leitura fica muito mais clara. Ou seja, que essa amplitude de qual é o animal mais preferido, ou seja, o gato, o cachorro ou o peixe, na configuração de cor para especificar uma leitura muito mais rápida e clara. Tema. Outro gráfico. Qual o seu personagem favorito na história da Branca de Neve? A questão que foi analisada foram alunos do primeiro ano. O número dos participantes foram 10. E quais foram os personagens mais favoritos? Aí tem dizendo, príncipe, Branca de Neve ou sete anões? Nessa configuração do gráfico está muito claro aí que o príncipe recebeu uma votação de 30%, Branca de Neve de 40% e os sete anões de 30%. Ou seja, o personagem mais querido do filme A Branca de Neve é a própria Branca de Neve. Quantos participantes responderam essa pergunta? Dez. Então, já foi gerado aí um gráfico para que essa leitura ficasse bem clara e evidente. Números de alunos de acordo com a quantidade de computadores em casa. Bem interessante essa condição. Foram analisados 300 alunos. Olha aqui na coluna esquerda, número de alunos. E foram entrevistados para saber quantos computadores cada aluno tem em sua casa. E aqui vai uma informação bem crescente. Ou seja, 12 pessoas dessas 300 não têm computadores em casa. Na primeira coluna, 273 responderam que têm um computador em casa. Dois responderam que têm dois computadores em casa. 105 pessoas responderam que têm três computadores em casa. E quatro pessoas responderam que têm... 45 pessoas responderam que têm quatro computadores em casa. Ou seja, de uma forma bem escalonada. Ou seja, na condição de coluna para você entender qual é a configuração de quantas pessoas em média têm um, dois, três ou quatro computadores em casa. Isso aqui é apenas uma ilustração para apresentar a possibilidade de que forma você pode fazer uma ilustração de gráfico de acordo com a temática que você quer trabalhar. Nosso desafio diante da temática de hoje, que é o entendimento e a leitura de gráficos. Mas como é que você pode também elaborar um gráfico para você? A professora Renata fez uma pesquisa com os alunos do quarto ano e para descobrir qual é o esporte preferido das meninas e dos meninos, veja o registro dos votos que ela fez na tabela a seguir. Meninas e meninos. As meninas relataram aí quantas? Que tiveram duas que gostam de futebol, seis de natação, quatro de vôlei e duas de basquete. Os meninos, oito gostam de futebol, quatro de natação, dois de vôlei e quatro de basquete. De acordo com o registro que a professora Renata fez na tabela, complete o gráfico abaixo. Atenção para a legenda. Ou seja, mais uma vez, olhando para a professora agora, vocês vão ter que fotografar essa tabela no seu celular aí, voltando para a tela. Nessa tela agora, vocês fotografam para fazer, elaborar o seu gráfico posteriormente. Para que vocês possam fazer a leitura calmamente dessa informação. Ou seja, para ter a compreensão mais ampla. Coloque a resposta, olha só, que interessante. O esporte preferido dos alunos do quarto ano A. Olha essa configuração, meninas e meninos. Numa escala de, de o que? De colunas. A resposta. Agora responda as questões. Quantos alunos participaram dessa pesquisa? B. Basquete é o esporte preferido das meninas ou dos meninos? C. Quais são os esportes mais voltados pelas meninas? Voltando aqui para a professora. Para que vocês possam realizar a resposta dessas perguntas, é necessário que vocês voltem à tela anterior e façam a visualização dos gráficos e da interpretação desses gráficos. E rapidamente vocês vão conseguir responder essas questões aí. Que vocês vão estar registrando no seu caderno. Ok? Grata por sua participação e até a próxima aula.